Vem aqui, vem aqui, desce, vem, desce aí, tô Vem, 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 aqui ó, ó, vem cá, vem cá, ó Eles viraram o saco de ração, dá uma olhada na barriga deles, ó Esqueciam o saco de ração pra fora, dá uma olhada, dá uma olhada como ficou a barriga do Zoltweiler Vai cá, vem, vem aqui, desce, ó, olha a barriga deles como ficou Olha o que eles fizeram, derrubaram o pacote de ração, comeram todinho Torai, aqui ó, vem, vem